Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Runifactory 4 Special para o episódio de número 105 E bem, clã, temos que encontrar Maggie Magister, the Magars of the Magis E ela entrou no banho, se eu não me engano Pois é, vamos dar uma olhada Ah, sim, ela entrou no banho Olha ela lá, é sério Ok, ahn Tá O que você está vendendo, minha querida? Err Err Não Bem Então eu já tenho que esperar ela sair do banho E bem, pedir ela em Casamento Tá, ahn Eu já colhi o que eu tinha que colher já, pelo visto Então aqui também É Não Aqui eu tenho que colher Aí Pera Mas What the fuck Aguenta aí Aguenta aí que alguma coisa não está certa aqui 10% 10% Ok Vem Vamos lá Vamos coletar essas coisas Ok Ahn Ahn Oh, boy! Ok. Ok, dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, dá-lhe aqui. Obrigado. Ah, aqui não tá pronto ainda. Beleza. Faz sentido. Faz sentido pra caralho. Já vou molhar tudo aqui. Então, tá. Ah, com isso... Vamos ver. Se teve alguma coisa mais interessante. Ah, eu devia ter... É, eu devia estar com o meu outro. Sad. É, aqui eu vou assistir subir um nível. Ok, parece que o Walking Sleep subiu 2 e 1. Tá ali no Demand. Parece que esse nocauto não subiu. God damn it. Ok, bem, suave. Então, vamos ver. Ela possivelmente já saiu do banho. Já, ela tá aqui. A gente tá esperando por essas palavras. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Isso... Tem certeza? Você realmente tem certeza? Sim, eu tenho algo que eu quero dizer a você. Que eu quero que você escute. Ok. Se case comigo, eu preciso de você. Vamos fazer um dueto para sempre. Eu estive tão insegura sobretudo por tanto tempo. Eu estive tão insegura sobretudo por tanto tempo. Quando eu deixei minha terra natal. Eu estava convencida de que eu viveria para sempre sozinha. Eu ainda estou com um pouco de medo. Com medo de que eu não seja capaz de amar o mundo sem você nele. Você deseja que nunca tivesse me encontrado? Não, nunca. Vi. Encontrar você me fez descobrir algo. Eu somente... Pode ter medo de perder algo uma vez que você o conheça. Quer dizer, pensa sobre isso. Quando algo é realmente precioso, você segura perto de você. Eu não quero nunca perdê-lo. Então, por favor. Por favor, me deixe ficar com você. Eu também... Eu te amo. Meg. Eu esqueci de arrumar o quarto. Então, hoje é o meu dia de casamento, né? Está pronto? Estou. Finalmente o dia chegou. Nunca pensei que eu não daria por isso. Eu quase sinto como se fosse eu me casando. Me soltou, feliz. Obrigado. Muito obrigado por isso, Sr. Volcanon. Vá, Vossa Majestade. Vá ao seu destino. Vá para o primeiro dia do resto da sua vida. Não, vai ser no negócio do dragão, né? Então, começa aqui. Não, você está fora? Era aqui fora? Olha a minha noiva! Olha a minha noiva! Abre! Abre! Não! Não dá para sair! Você parece linda! Sério? Sim! Bem, você não parece tão mal você mesmo. Que isso? Obrigado! Pronta para irmos agora, Meg? Pode apostar! Meus parabéns, Meg! Obrigado! Você parece tão feliz. Eu gostaria... Eu gostaria de ser uma noiva enrosbecendo. Realmente é a melhor. Meus parabéns! Seja gentil um com o outro agora. Eu não quero estar fazendo nenhuma investigação de infidelidade em vocês dois. Brava! Meus parabéns! Meus parabéns! Meus parabéns do casamento! Eu espero que vocês compartilhem uma longa e feliz vida juntos. Meus parabéns! Meus parabéns! Se vocês dois parecem bons juntos! Meg! Porco! Você está surpreendentemente linda hoje. A mulher mais linda do mundo, até mesmo, talvez. Porco! Obrigado por tudo. Certamente desejo a você uma vida feliz. Obrigado! Da essa, deixa Meg a você. Tome boa a conta dela. Eu irei. Eu irei. Eu irei. Eu irei. Acho que o restaurante ficará quieto daqui em diante. Do que você está falando? Pessoas casadas ainda tem que comer, sabe? É mesmo? Bem, eu acho que você é tão barulhento quanto sempre, então. Que pena pra você. Bem, meus parabéns. Que vocês dois tenham uma vida feliz juntos. Obrigado. Meus parabéns. Uau! O Leon tem um jeito com as palavras que, meu amigo... Meus parabéns. Tchau. Meus parabéns. Tchau mais também, pelo menos. Meus parabéns. Eu não desejo nada, Linh, de felicidade. Caralho, e as duas é meio foda-se, né? Por bem que, né? Só vai ter interação realmente com as pessoas mais próximas dela, que foi o Dylas e o Poco. Meg. Meus parabéns. Você está absolutamente linda. Obrigado, forte. Você realmente parece feliz. Eu estou... Estou feliz quanto eu posso estar. Meus parabéns, ambos de vocês. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Melhor da sorte para vocês. Meus parabéns. Meus parabéns na sua união. Meus parabéns. Meus parabéns. Lastam, boa conta de sua mulher, ok? Eu irei. Meus parabéns. parabéns vocês parecem tão bons juntos meus parabéns vocês parecem tão bons juntos melhor dos desejos a vocês meus parabéns em seu casamento você pode ter uma longa e feliz vida juntos meus parabéns vocês dois têm uma longa e feliz vida juntos é eu lembrava que era aqui mesmo tão tão lindo parabéns last valeu eu nunca imaginei que você iria começar uma família você sempre foi o visitante peculiar dos céus enquanto eu soube por mais que eu saiba espero que você seja feliz daqui em diante e para sempre é claro bom agora vamos começar last você ama margaret e jura sua companheirismo e devoção desse dia em diante eu juro excelente margaret você ama last e jura sua companheirismo e devoção desse dia em diante eu juro muito bem sendo assim vocês irão ser senhor last e senhorita margaret eu anuncio vocês homem e mulher que os nem a bênção dos neide dragons é esse casal eu queria fazer 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 você mais feliz do que você já esteve estou tão feliz oh get a bad youtube get a room na verdade e ok Praticamente é isso É tipo Não tem muito Fora isso né A gente tem aquelas duas quests De vender a nossa giant crop Nossa giant gold Não Level 10 gold All vegetables Que é a do Só falta então Aimer the flower E Aquele outro esquema Né Dos Das Gold level 10 Mas esse negócio vai demorar Tipo uns bons Meses Porque vamos ver Por mais que seja 5 por dia Ela pega o que Deixa eu ver Nível 1 Nível 3 5 7 9 São 6 colheitas Por mais que seja mais Lenta que a potato Acho que é 60 40 Sei lá É tempo É muito tempo Então é Um negócio bem demorado Bem bem demorado Mas tudo bem E cara Eu vou ver Eu vou ver se eu consigo Chapa pelo menos Fazer a do All crops Pra ver se tem alguma Após esse Eu acredito que não tenha Eu acredito que não tenha Então yay E bem Como eu disse Se eu quiser fazer 100% desse jogo Já que eu não tô fazendo Emolador Tô fazendo literalmente No console Eu ainda teria que Fazer muito grind Muito muito grind Mesmo Pegar nível máximo Fazer o Charance Mace Que eu não fiz Precisaria Todas as crops Nível 10 Tão faltando As goldens As crystal E a emery flower Então é E fora as que já estão Né Sendo Já tô trabalhando nisso Então é É bem Complicado Digamos assim Mas nada que seja Impossível Cês viram que Em sei lá Um mês Um mês e meio Em game Que foi bem rápido até Eu consegui já fazer A grande maioria Das plantas Nível 10 Das sementes Né Então não é Complicado Não é difícil Nem nada do tipo Mas De certo modo Ainda assim é Então yay Uma coisa Que talvez Dê pra fazer Eu não tenho 100% de certeza Eu tenho que dar Uma olhada Pra ver o quanto Que fica o preço Mas um jeito Se eu não me engano Pra vender as coisas É Pra fazer um dinheiro Eu vejo o preço Que tá dando Pra comprar os cabbages E eu compro Da General Store E faço Daí através Da General Store Enquanto eu fico Farmando outras coisas Né Status E skill levels Com sei lá Turnip Pin turnip Sei lá O que for rápido Saca É um jeito De farmar dinheiro O lucro cai Imensamente Imensamente Mas É algo Tá ligado É algo Agora uma coisa Que eu tenho que dar Uma olhada Por causa que Eu vi que A Emory Flower Você compra ela Por 500 mil E você precisa Pra fazer Aquele Royal Curry Né Aquele Curry Mais pistola Uma dela Então Talvez Ela nível alto Vale a pena Você comprar Fazer o Royal Curry Vender O Royal Curry De nível alto Porque só ele Já é 500 mil Então Não sei Talvez você lucre Muito Mas muito Assim Uma coisa Que eu tenho que ver Se eu não me engano Hum Unifactory 4 Level 10 Floor General Goods And Other Questions How do I get Level 10 Floor Eu acho que Não tem como I've only ever seen Get higher Baking materials When doing A Dungeon Seador Charance Maze Runs Highest floor Of unified Level 8 From doing This Can't get Level So if you sell It The shops Still sell Level 1 Versions Of it Yeah Então You can craft Powder And spices With a chemistry Set But the higher Levels Of the general Goods You'll never Find them As drop From monsters Or chests É Então E aí Infelizmente Opa Todos vieram Celebrar Nossa união Foi realmente bom Sim foi Eu nem posso Descrever Quão feliz Eu estou Eu também Eu iria ficar Mais e mais feliz Conforme o tempo Passar Então Eu acho que Deveríamos vir Com nomes Carinhosos Para um com o outro Pra fazer nosso Casamento Parecer mais real Fat names É Está ok Eu quero Você não quer Que eu mude A maneira Que eu chamo Você Tem alguma Suggestão Pessoal Querido Baby Master Sweetie Prince Love Honey Dear Little Less Less Honey Se não Um casal Velho Eu iria dizer Entretanto Eu acho Que eu iria Me acostumar A isso Agora Desde que Certamente Iremos Ficar velhos Juntos Ok Eu irei te chamar Disso De agora Adiante É o Tosan Tipo Caralho Para me chamar Honey Mag Miss Mag Mag Sweetie Baby Young lady Margareto Mag 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 Acho que ele é o começo De nossa nova vida Juntos Pode passar Mag 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 Eu trolei, hein? Fucking hell, eu não plantei. Yep. Passou o dia. Ah, tudo bem. Pera, eu tinha molhadas... Nossa, eu molhei minhas gold turnips e a honey flower, né? Por favor. Fala que eu não fui burro. Tomei muito burro. Ok, elas estão aqui. Bem, uma está pronta. Então, o Yei está em 70%. É. Está nível 3, então... Nível 4. Então, ok. Ela já está nível 4, então ela vai para o 6, 7, 8, 9. Eu tenho uma chance de pegá-la a 10, então eu vou ter que mandá-la a 9 mesmo. Mas, tudo bem. Então, ok. Acho que, né? Se casou, nesse caso, tem os pedidos completos. Prepare for marriage. É um pedido meu. Há muita preparação para ser feita no se casar. Uma vez que você já tenha se casado, eu acho que não precisa mais de me ajuda. Posso agarrar que eu sou um pouco desapontado. Mas, parabéns. Você fez muitos retornos felizes. Ok. Arm goes. Mas, senão, herba para Arthur. Ok. Tá, vamos farmar alguns Prince Points. Ok, yei. Então, cara. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Literalmente. A gente é pegar, dormir e boa, tá ligado? O Arthur deve estar lá no restaurante, então. Então, é. Possivelmente, a série talvez não passe assim. Na verdade, eu... Porra, mano. Olá. 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 Boa. Cara, na verdade. Acho que eu vou deixar, então, esse last grind aí, se eu for realmente fazer, para fazer em questão de live mesmo. Porque, senão, mano, é só, né? Vou ficar aqui, tipo, literalmente só passando tempo, sem fazer nada, realmente. Então, é. Bem, clã. O vídeo e a série vão estar ficando por aqui. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou da série, deixa aí aquele gostei, aquele favorito, para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou vai poder estar aí, lembrando para os próximos e se inscrevam no canal, para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações, só terminar de YouTube. Lembrando que, na descrição do vídeo, temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou... Fui. Fui.